Morreu na tarde da última segunda-feira, dia 14, o senhor Pedro Bezerra Mourão, de 72 anos de idade. Conhecido carinhosamente na região como Baiano, presidente da Associação dos Cornos de Lima Campos. E olha só como ele está recebendo a nossa equipe. Chapéu de chifre, agora essa mini brusa, Baiano. Essa mini brusa é um charme que eu fiz para as gatas. As meninas, sempre quando me vê assim, que além de ser velho, em termédios aqui, eu fiz esse charme. E desse charme tem grau muitas mulheres. A minha mulher já está velha, eu também estou velha, ela não está mais pegando na chave. Aí eu ainda tenho mais um charme das meninas. Baiano estava internado com Covid-19 no Hospital de Campanha de Pedreiras, onde chegou a ter uma melhora no seu estado de saúde. Mas, de repente, o quadro se agravou novamente e Baiano acabou não resistindo e faleceu. O idoso tinha um bar na cidade de Lima Campos, onde era muito frequentado por pessoas que gostavam do jeito extrovertido dele, pois sempre com alegria e muitas brincadeiras, atendia seus clientes. O bar do Baiano era conhecido como o Bar dos Cornos e oferecia muita descontração para quem frequentava. Criei essa cornalidade dentro de Lima Campos, que eu analisei, tem muito corno. Aí eu, como um dos cornos, aí eu digo, sabe, eu vou criar essa cornalidade. Na noite de ontem, várias pessoas aguardaram a chegada do corpo no portal da entrada da cidade de Lima Campos e saíram em carreata em homenagem a Baiano pelas principais ruas do município. Não pode filmar, mas pra ver, eu tô aqui, querido de Lima Campos, toda região, Baiano, e a multidão de Lima Campos, a cidade praticamente parou, né, pra receber o corpo do nosso amigo Baiano, pai do nosso amigo Júnior. E a cidade de Lima Campos demonstra, nesse momento, o carinho pela pessoa extrovertida, a pessoa alegre, a pessoa cheia de vida, que nem era o Baiano. Tá aí, uma demonstração de amor. Não gosto de filmar, mas nesse momento vamos resistir. Tive que acompanhar o cortejo até aqui. Uma demonstração de amor da cidade de Lima Campos ao amigo Baiano.